Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje um review muito especial. Quero agradecer a BV Books pelo carinho. Quero agradecer ao nosso inscrito Wesley, um jovem cheio do Espírito Santo, que tem um amor enorme pela Palavra de Deus. Ele pediu ao Claudio Rodrigues, diretor executivo da BV Books, que o nosso canal apresentasse também a Bíblia de Estudo King James 1611 Estudos Roma, quarta edição, já que nós já apresentamos a primeira edição da Bíblia Roma, da BV Books, a gente não tinha a última edição. E aí o Claudio atendeu o pedido do Wesley, enviou para a gente esse material, a gente fez uma análise e vamos mostrar nos mínimos detalhes a Bíblia de Estudo King James Roma, a última edição publicada em 2021. O que mudou da primeira edição para a quinta edição? A gente já fez um vídeo comparativo onde a gente mostrou. Nesse review eu vou me dedicar a mostrar os detalhes dessa Bíblia. Bom, ela vem numa luvinha, olha só, uma luvinha muito legal, uma caixinha que você consegue encaixá-la para colocar aqui na sua biblioteca, é muito interessante. E eu já quero mostrar para vocês o acabamento. A capa é aquela mesma capa da Bíblia de Estudo de Spurgeon, que nós já apresentamos no canal, olha só. É uma capa estilo soft touch, né? Parece uma capa dura, mas ela tem um aspecto bem mais suave. A BV Books também, e aí que eu quero mostrar para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo as capas que existem da Roma King James, mas a BV Books também, ela fez essa capa florida para as mulheres. Olha que Bíblia linda. O conteúdo é o mesmo, eu vou mostrar no review, mas a capa, olha só, na versão florida, uma capa muito bonita. Olha só a borda das páginas, também é florida, tem dois fitilhos de marcação de página. É uma Bíblia que ficou muito linda mesmo. E a gente vai mostrar nos mínimos detalhes através desse review, na descrição do vídeo tem um link preço promocional para você adquirir, você marido, para você presentear a sua esposa, talvez você quer presentear uma amiga, uma liderada aí da sua igreja, é uma excelente opção, porque o conteúdo é o conteúdo da Bíblia King James Roma, que é uma das mais vendidas atualmente no nosso mercado brasileiro. Então vamos lá para a mesa, vamos juntos ver o conteúdo dessa ferramenta, olha a grossura dessa Bíblia, gente. É muito conteúdo. E nós vamos agora conhecer juntos através desse review. Muito bem pessoal, estamos aqui com a nossa Bíblia King James 1611, com o Estudo Roma, uma publicação aqui da BV Books. A gente já mostrou, através de um vídeo comparativo, o que mudou desta, que é a quinta edição, para a primeira edição, que é aquela que vinha numa caixinha, uma capa diferente, com as folhas diferentes. E a gente viu que mudou só a questão de capa, da folha, o conteúdo permanece o mesmo. Eu vou deixar na descrição do link, do link não, do vídeo, na descrição do vídeo, o link caso vocês queiram adquirir esse material. E também a gente tem várias capas, na quarta edição, que traz o mesmo conteúdo, porém uma capa de luxo, tá bom? Então vou deixar na descrição também para vocês. Bom, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho do conteúdo, que é o mesmo das edições anteriores, tá bom? Essa nova edição, ela vem na luvinha, olha só. Aqui tem todos os contatos da BV Books. Então acessa aí a BV Books no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Aqui tem o WhatsApp, tem o contato, tem o e-mail, o site, o endereço lá da BV Books. Então aqui na luvinha a gente já tem algumas informações bem relevantes, né, sobre o conteúdo dessa Bíblia, que é uma Bíblia que traz muito estudo. E aqui a gente tem a capa, como eu disse para vocês, a capa na versão soft touch, né, que é uma capa um pouquinho diferente da capa dura. Ela é um pouquinho mais flexível que a capa dura, ela tem um toque suave. O acabamento, olha só, a gente tem aqui uma versão florida, né, mais voltada aí para o público feminino. O interessante é que a encadernação é muito boa, né, embora ela seja um pouquinho pesada, mas a encadernação é muito boa. Olha só, tem um detalhe aqui de uma espada. Ela tem dois fitilhos de marcação de página. E a borda das páginas, ela é tingida, não é aquele material que brilha, né, dourado, mas é tingido. E olha o detalhe do desenho, né. Então, isso é muito legal. Bom, ela é bem pesadinha, bem grossa, né. Deixa eu pegar aqui minha régua, que eu vou estar medindo a grossura dela, né. A gente tem aqui 7 centímetros, não, 6 centímetros, 6 centímetros e meio, mais ou menos. É uma Bíblia bem pesada, grande, né. Para você presentear a sua esposa, sua filha, sua mãe, né. Essa pessoa querida aí, com essa maravilhosa Bíblia de estudo. Bom, a encadernação, como eu disse para vocês, é uma encadernação muito boa. A BVBook sempre preza pela qualidade dos seus produtos. Vocês encontram também a King James Fiel 1611, capa de luxo, tá bom. Mas essa versão aqui é a versão soft touch, né. Então, olha só. Primeira folha, a gente tem aquela parte da dedicatória. Tem aqui uma parte do registro familiar, casamento, batismo, né. E aí, mais uma folha de rosto completa. Ficha catalográfica. Então, aqui a gente tem a informação que essa aqui é a quinta edição. Outubro de 2021, tá bom. Tem aqui todas as informações da BVBooks e também da Bíblia. King James Estudos Roma. O famoso índice e o detalhe, né, que é uma Bíblia que não trabalha só em duas cores. São várias cores, né. O material da folha mudou na quinta edição. Acho que a quarta edição também tem o mesmo tipo de folha, que é uma folha um pouquinho mais grossa, tá. É um papel mais grosso, um pouquinho. Então, olha só. O índice completo dos livros e do conteúdo dela também, tá. Aqui a gente tem os livros da Bíblia em ordem alfabética. Uma introdução à Bíblia de Estudo Roma, feita pelo Cláudio Rodrigues, diretor-geral da BVBooks. E aqui a gente tem as características da Bíblia de Estudo Roma. Gente, o conteúdo da quinta edição, que é essa versão aqui, a capa florida para as mulheres, é o mesmo conteúdo das edições anteriores. Mudou a questão da capa, um pouquinho aqui da questão da folha, né. O tipo de folha é diferente, evidentemente, mas o conteúdo permanece o mesmo. Quais são as características da Bíblia de Estudo Roma? Referências cruzadas, notas de estudo, mapas, quadros, estudo de palavras, ilustrações, fotos, introduções, cronologia e artigo. Então, esses são os recursos dessa Bíblia de Estudo. E aqui tem um exemplo dos recursos na página da Bíblia. Então, a gente tem aqui as referências cruzadas. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá. Então, olha aqui. Mapas, os estudos das palavras, os quadros. Então, é uma explicação muito pormenorizada, né. Introduções aos livros, artigos. Bom, aqui a gente tem a lista de colaboradores, tanto da Bíblia como das notas de estudo. Colaboradores dos artigos, tá tudo explicadinho. Lista de mapas, ilustrações e quadros, é um índice. Um índice também das ilustrações dos quadros e dos estudos de palavras hebraicas. São várias, eu vou mostrar para vocês. E também das palavras gregas, no caso do Novo Testamento, tá bom. Aqui a gente tem abreviações. E o plano de salvação é um estudo aqui esboçado com relação ao plano de salvação. Esse aqui é o primeiro artigo, como ler e estudar a Bíblia. George Goodfell. Olha só, estudo bem exaustivo. Olha só. A diagramação, gente, é muito boa. Muito boa mesmo. Olha que estudo completo com quadros, trabalhando por pontos, etapas. Te dando aqui um direcionamento da forma correta de se estudar a Bíblia, né. A origem, transmissão e canonização dos livros do Antigo Testamento. Um estudo muito importante. Fontes e autoria de Gênesis. Olha só. Quem escreveu os livros e quando? Outro estudo muito importante. Bom, aqui vocês percebem que a gente já está chegando no texto bíblico, né. E uma coisa muito legal, que eu sempre falo da Bíblia aqui em Gênesis, estudo Roma, né. Cada livro possui uma capa. Então aqui a gente tem a afirmação que é o Antigo Testamento, livro de Gênesis, introdução. Traz um esboço rápido, uma introdução rápida, com poucas palavras. E ao fundo a gente tem uma imagem que sempre está associada ao livro. Então aqui a gente tem uma montanha, um vale, associando aí a criação, que é o primeiro tema aí de Gênesis, né. As introduções são bem completas. Elas vão trabalhar as circunstâncias da redação do livro, autor e contexto histórico, mensagem e propósito. Sempre mostrando a mensagem, os temas que são trabalhados no livro. Olha só, aqui na cor azul, né, vida humana, pecado, pacto. E abaixo a gente tem uma linha do tempo. Isso é muito legal. Em seguida a gente tem contribuição à Bíblia, estrutura e um esboço. Sempre nessa página aqui com uma cor diferente, né. Uma cor assim, bem chamativa, um dourado assim, muito bonito. E aí nós chegamos no texto bíblico. Texto bíblico sempre em duas colunas. É verso embaixo de verso. O tamanho da letra é um tamanho normal. Não é nem pequeno nem grande, é um tamanho normal. Na coluna central a gente tem referências cruzadas. E abaixo a gente tem notas de rodapé contendo estudos. E são estudos muito bons. Estudos que vão trabalhar diversos temas. São estudos gerais, então trabalham muitas vezes cultura, arqueologia, exegese, pontos teológicos, enfim. E o interessante também, olha só, a gente tem vários estudos, como a gente viu lá no início, né. Um estudo exegético. Em princípio ou no princípio? Um estudo muito legal. A diagramação é fantástica, né. É uma organização muito boa. Não é em duas cores apenas. Então a gente tem o nome, o número do livro na cor azul, o número do capítulo também. A referência do verso, nas referências cruzadas também é azul. Abaixo nos comentários o número dos versículos, ou o número do capítulo também na cor azul. E a palavra destacada do verso, que está sendo comentado, em negrito. Muito legal isso. Muito legal mesmo. Ajuda na hora da consulta, na hora da leitura. Aqui a gente já percebe que tem alguns quadrinhos amarelos que eu disse para vocês lá no início. São estudos de palavras do original. Então, por exemplo, como é que funciona? A gente tem aqui a palavra yon. Traz aqui a tradução, seria dia ou tempo. O número de vezes que essa palavra foi usada no livro que está sendo trabalhado, no caso Gênesis. O número de vezes que ela foi trabalhada no Antigo Testamento. E as passagens em foco, no caso aqui Gênesis 1. E aí traz uma explicação. Tá bom? Então isso é muito útil. Lembrando que a tradução, que em James Fielmo 1611, é a tradução do texto bíblico. E não tem subtítulos, tá bom? Nessa versão aqui, nessa bíblia de estudo, propriamente dita, não tem subtítulos, tá bom? Outro estudo muito interessante, a singularidade da narrativa da criação. Que a gente tem outros estudos muito bons. São várias referências cruzadas na coluna central. O nome do livro, o número do capítulo e o versículo aqui na pontinha, que facilita na hora de procurar. Gente, é muito conteúdo, né? Só estou em Gênesis, olha só a quantidade de notas de estudo. Ela não comenta verso por verso, mas as principais passagens e versículos, a gente tem um comentário aqui. Tá bom? Olha só, outro estudo aqui de palavra. Olha a quantidade de notas, né? Texto bíblico em duas colunas. Abaixo a gente tem essa linha, né? Divisória. E aqui a gente tem todos os estudos, as notas de rodapé. Ilustrações coloridas com legenda abaixo. Olha só, aqui tem uma foto, uma imagem, né? Uma descoberta teológica. Outro estudo sobre a confiabilidade histórica do Antigo Testamento. Olha só, um estudo muito completo, como nós vimos nos índices, ou no índice, no início da Bíblia. Os mapas são coloridos e tem legenda também. É um ponto muito positivo, que tem outra explicação. Então, é uma Bíblia com muito conteúdo, gente. Muito conteúdo mesmo. Deixa eu trazer aqui um comentário pra vocês. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ah, tá aqui. Gênesis 8, 21. O texto bíblico diz assim, O Senhor cheirou um aroma doce, o Senhor disse em seu coração, Eu não amadoçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda a coisa vivente como fiz. Como funcionam mais ou menos os comentários? Eu vou ler um comentário aqui de Gênesis 8, 21. Usando uma linguagem antropomófica, o que seria isso? Palavras que descrevem os atos de Deus em termos humanos. O texto observa que o Senhor cheirou um aroma doce. Então, aqui tem negrito uma parte do versículo que está sendo comentado, que é Gênesis 8, 21. O que seria isso? A expressão significa que o Eterno aceitou o sacrifício de Noé. Em outros lugares, na Torá, a recusa de Deus a enxerar um sacrifício significa sua rejeição da terra. Conferência de Levítico 26, 31. Então, essa explicação aqui já nos deixa satisfeitos com o que o versículo está trabalhando. Então, a Bíblia é muito top, muito top mesmo. Que eu recomendo para vocês aqui de olhos fechados. Tá bom? Bom, vamos passar um pouquinho aqui para frente. Tem mais coisas aqui para a gente estar vendo. Olha só, apesar de ser uma capa soft touch, mas é interessante porque quando a gente vai abrir na parte central, dá para ler tranquilamente. O espaçamento é muito bom. Então, para o seu estudo diário, top demais. Aqui a gente chega em Jó. Olha só que ilustração bonita. Aqui é uma prensa de oliva. Uma descoberta arqueológica. Interessante. É uma Bíblia que traz muito conteúdo. Muito conteúdo bom para você se aprofundar ainda mais nos seus estudos da palavra de Deus. Vamos chegar aqui no livro de Jeremias. Olha só as imagens, as descobertas arqueológicas. A gente tem ilustrações coloridas. Vamos voltar um pouquinho aqui para o livro de Provérbios. Tem um ponto aqui em Provérbios que eu acho muito legal. Salmos. Vamos ver se eu consigo chegar aqui em Provérbios. Isso. Na introdução de Provérbios. Então, a gente finaliza Salmos, Provérbios. Lembrando que sempre tem uma imagem associada ao livro. Interessante. A introdução é padrão, circunstâncias, mensagens e propósitos. Mas cada livro tem uma particularidade. Então, aqui tem uma tabela de temas do livro de Provérbios. Isso é muito legal. Então, Provérbios tem trabalho aí, ansiedade, amargura, desejo, tristeza, saúde. Aqui tem as referências dos capítulos em Provérbios, das passagens. Quando está sendo associado a seres humanos, ao nosso mundo ou a princípios da palavra de Deus. Então, muito legal isso. Muito legal mesmo. Bom, vamos caminhar aqui mais para frente. Livro de Isaías. Bastante informações também nas notas de rodapé, nas notas de estudo. Então, assim, em termos de conteúdo não mudou nada das edições anteriores. O que mudou foi a questão da folha, a questão da capa. Mas a qualidade permaneceu a mesma, tá gente? Nos estudos e também no conteúdo dessa maravilhosa Bíblia. Olha só, sempre tem comentários. Tem aquelas... Olha só. Tem uma imagem do oleiro, né? Associado com a passagem de Jeremias. Então, é muito bom. Porque tem um estudo das palavras no quadro. E aí a gente inserra sempre aqui, ó. Alusões a Jeremias em Apocalipse. Tem um quadro aqui de estudo. Outra descoberta arqueológica. Olha só. Aqui é uma cidade de Hazor, né? Música da cidade de Hazor. Então, você vai viajar lendo a Bíblia. Porque tem muitos recursos para te ajudar ainda mais a entender o texto bíblico através do visual. Então, aqui uma introdução a Naum. Bom, vamos chegar aqui no final do Antigo Testamento, Malaquias. Então, tem a introdução. Todos os livros têm introdução. Não tem introduções a blocos de livros ou aos testamentos, né? E aí a gente encerra e tem aqui a origem, transmissão e canonização dos livros do Novo Testamento. Assim como teve do Antigo, tem também do Novo. Um estudo muito profundo sobre a composição do Novo Testamento. A confiabilidade dos escritos do Novo Testamento. Novo Testamento, Evangelho de Mateus. E aí a introdução também padrão, né? Como a gente já observou. E aí entramos no Evangelho de Mateus. Olha a quantidade de notas. Tem um estudo aqui, Diferença nos Evangelhos. Esses estudos lá no início tem um índice para eles, como eu já mostrei para vocês. E um detalhe da Bíblia Roma, da BV Books, Palavras de Jesus em Vermelho. Tá bom? Então, olha só. Aqui no Sermão do Monte, Jesus falou muito, né? Então, está tudo vermelho aqui no Sermão do Monte, Mateus 6, Mateus 5 ao 7. Aqui tem os estudos também das palavras. Como agora está sendo trabalhado o Novo Testamento, palavras oriundas do grego. Tá bom? Naquele mesmo padrão. Gente, uma Bíblia muito top. Olha só. Outra ilustração, uma imagem do Calvário, né? Possível local do Calvário. Então, tem muito conteúdo para você estar estudando. Muitas notas de estudo para você estar entendendo o texto do Bíblio. Olha que mapa bonito, né? Expansão da Igreja Primitiva na Palestina. A gente está lá no livro de Atos, dos Apóstolos. Oportunidades e desafios das missões globais. Atos capítulo 1, 2. Aqui tem um mapa. Show de bola. Show de bola mesmo. Vamos passar aqui para o finalzinho. A gente lê mais uma nota. Então, olha só. Por exemplo, abri aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Diz assim. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí o comentário. Santificação grego. Agiasmos. Pode ser traduzido como santidade. Aqui o termo se refere à consagração do cristão a Deus por meio de uma conduta santa e digna que nos diz respeito à pureza sexual. A vontade de Deus é clara que vos abstenha da fornicação. Essa passagem não está dizendo para nos abstermos do sexo praticado no contexto do casamento. E sim do sexo que está fora dos padrões de Deus. O que inclui sexo antes do casamento, incestos, homossexualidade, bestialidade e adultério. Então, explicações bem exegéticas, bem contextuais. Então, olha só. Eu vou ler muita coisa aqui para vocês, mas ela trabalha mais ou menos dentro desse padrão. Tá bom? Então, aqui em 1 Timóteo. Olha só mais uma ilustração. A palavra diácono, a explicação. Só até... Aí chegamos aqui em Hebreus. Tem um estudo aqui, olha só, do Eudiane Mirro. Jesus é a expiação no Antigo Testamento. Tudo muito bom. Olha que imagem linda do véu do templo. E o santo dos santos. Imagem linda, linda mesmo. Salvação no Antigo Testamento. Vários estudos aqui em Hebreus. Aí chegamos aqui no livro de Tiago. Primeiro é Pedro. Segundo é Pedro. Então, aqui tem uma explicação de Pedro. Capítulo 1, versículo 2. Segundo é Pedro 3. Então, aqui tem a explicação do versículo 9 do capítulo 3. O Senhor ainda não voltou, diz Pedro, porque ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. Conosco é interpretado de modo variado, como uma referência aos destinatários cristãos da carta, identificados em 1.1, no capítulo 1, versículo 1, ou de uma forma mais ampla, com todos os santificados, ou os destinatários. O uso que Pedro faz posteriormente de amados parece também se referir àqueles identificados no capítulo 1, versículo 1. Então, gente, tem muito conteúdo. Olha só a explicação da palavra coinonia, de 1 João 3, que diz O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. Então, coinonia, tradução da BKJ, comunhão, usados em 1 João 4 vezes, uso no Novo Testamento, 19, passagem em foco, 1 João 1, 3. Com muita frequência, coinonia traz o sentido de comunhão ou participação, referindo-se a uma associação que envolve estreitas relações mútuas. É uma Bíblia que traz muita explicação exegética também. Então, aqui a gente chega em Apocalipse, que é o último livro. Tem um desenho aqui, uma ilustração muito linda também. E aí termina o texto bíblico e a gente não tem mais nada. Finaliza o texto bíblico, finaliza também o conteúdo da Bíblia. Olha só, essa parte aqui de proteção na capa também é florida. Gente, muito top mesmo a Bíblia King James 1611 com Estudos Roma, também na versão capa florida para as meninas. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link, não só dela, mas também de outras versões de capa, inclusive uma capa de luxo, para você estar adquirindo. E você já percebeu que é uma Bíblia muito top. Acesse aí o site da BV Books. Agradeço mais uma vez a BV Books pelo carinho. E por esta maravilhosa publicação, que nós com muito prazer apresentamos aqui no canal João Paulo Fonseca. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho